E aí pessoal, ó, pensaram que eu ia falar galera, ou não pode falar galera, mas tudo bem. Oba, tudo em riba? Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma curiosidade que vocês talvez vejam, sofrem, mas nunca se aperceberam que isso é muito comum, apesar de não ser muito correto. Então, vamos para o... Tch... Fazia tempo que eu não falava vamos para o tch, né? Então, estamos de volta. Ó, é o seguinte, eu vou mostrar algumas fotos aqui pra você, eu vou mostrar mais ou menos... Deixa eu ver se eu busco pela memória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... São 9 fotos, tá? Você sabe que quando está chovendo, a gente muitas vezes não se lembra. Você lembra de levar o guarda-chuva? A gente disse que lembra de levar o guarda-chuva. Então você leva o guarda-chuva e pode ser não moiar, né? E também, pode ser não moiar a cabeça, até na cintura, porque da cintura pra baixo moia tudo. Guarda-chuva é meio complicado, sombrinho, ou o que for. A não ser que você estiver de guarda-sol. Capa também é complicado. Da canela, do meio da canela pra baixo, amém? Moia tudo. Se não tiver de boa, não adianta. Então o guarda-chuva protege pelo menos sua bolsa, sua carteira e por aí vai. Mas, quando está chovendo, principalmente... Outro dia eu dei um giro. Vocês viram um vídeo que eu fiz no calçadão da cidade de Bauru. Eu não me lembro onde fica o cartão. Eu acho que o cartão fica aqui, ó. Tá? Vamos fazer de conta que é aqui, tá? Se não for aqui, você clica do outro lado. Eu vou deixar no cartão aí o vídeo que eu fiz. É, eu pus uma musiquinha, foi andando rapidão. É no mesmo lugar, só que estava chovendo. E aí, a gente se deparou... Eu vou até colocar a primeira foto pra vocês verem sobre o que eu estou falando. A gente se deparou com isso. Tá vendo aí esse tiozinho, né? Vocês estão vendo esse tiozinho aí? O que tem de... De coisado nesse tiozinho? Nada. Corta pra mim. Corta pra mim que eu vou explicar pra você. O que tem de errado com esse senhorzinho que está com esse guarda-chuva? Agora, de novo, coloca na tela. Onde o tiozinho está? Em que posição da rua ele está? E ele está com o guarda-chuva. Presta, Sona Fó, de novo. Onde é que esse tiozinho está? Ele está debaixo da marquise onde não chove. E? Com o guarda-chuva, perto. E? Ele tinha passado por mim? E? Eu tive que ir pra chuva pra ele passar na marquise. Oh, não! Vocês não acreditam? Isso foi isso que aconteceu. Eu estava indo e ele vinha vindo. Eu tirei a foto depois que eu tinha passado. Ele estava indo e eu vinha vindo. Aí, ele já foi pro canto, pro lado da parede. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que sair na chuva. Ele passou e eu voltei. Mas isso não é só. Agora, dá essa outra olhada. Quando esse tiozinho chegou um pouco mais pra frente, ele achou uma companhia. Uma companhia, outra pessoa debaixo da marquise com o guarda-chuva aberto. Acorda pra mim. Todo mundo que anda na chuva aqui no calçadão de Bauru, abre o guarda-chuva e vai pro lugar onde é pra ficar. Todo mundo que tá sem guarda-chuva, por favor, gente, não façam mais isso. Mas não, 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 não. Dá uma olhada nessa sombrinha florida dessa senhorinha. Ela também está debaixo da marquise com o seu, sei lá, sombrinho guarda-chuva aberto. Eu vou pedir uma campanha aqui no canal. Não façam isso, por favor. Vocês vão molhar as pessoas que estão despreparadas de guarda-chuva. A pessoa não tem culpa. Desculpa. A pessoa não tem culpa que ela esqueceu o guarda-chuva em casa. Mas se você trouxe o guarda-chuva, vai no lugar que tá chovendo. Porque se você abrir o guarda-chuva, você anda no lugar que não precisa. Né? Olha essa outra senhora também. Olha o lugar que ela tá passando com o guarda-chuva aberto. Não é? Detalhe. Tem gente que tá vindo, ela tá na chuva. Aí começou, teve uma que eu vi. Começou a pingar, ela tava andando na chuva. Aí ela abriu o guarda-chuva e vô, pra baixo da marquise. Nossa, não é isso? Isso é isso de seres humanos. Tem mais uma aí, ó. Tá vendo essa foto aí? Olha isso, gente. Não, 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 não. Tem mais uma. Olha aí. Acho que tem duas nessa daí. Tá vendo? Mais uma senhora. Não, não. Tô falando aqui que são as senhorinhas que são culpadas disso, tá? Não são as senhorinhas. Mas tem bastante gente que é culpada. Tá? Tem mais uma foto aí, ó. Outra senhorinha florida. As senhorinhas gostam das sombrinhas floridas? Mas eu peço que as senhorinhas também gostem de andar com as suas sombrinhas floridas onde está chovendo. Porque onde não está chovendo não precisa dar sombrinha. Por favor, galera. Não faça isso. Não pode falar, galera. Eu já falei. Mas pelo menos, eu... Aquele dia eu me mohei muito. Hoje eu não tô moiado. E pra fechar tem mais essa daí. Só pra encerrar o negócio. Tá vendo aí? Então, beleza. Era só isso que eu queria pedir. Vamos fazer uma campanha para as pessoas com guarda-chuvas andarem onde tem chuva. Guarda-chuvas? Pessoas com guarda-chuva, tá? Andarem onde tem chuva. Se você estiver andando em um lugar que não tá chovendo, por favor, feche o seu guarda-chuva ou a sua sombrinha. E se vir uma pessoa desprevida de guarda-chuva de sombrinha ou de guarda-sol ou de capa ou do que quer que seja, dê o espaço pra ela. Vá você pra chuva porque você está protegido e deixa a pessoa continuar protegida pela marquise. Ok? E quando você abrir o seu guarda-chuva, não corra pra baixo da marquise com o rilho aberto. Né? Porque tem gente que tá sem coisa e passando por ali. Então, por favor, principalmente as senhorinhas, abram suas sombrinhas, mas continuem na chuva. Não façam com que as pessoas desprotegidas andem na chuva. E eu vou parar de falar, senão as senhorinhas não vão deixar like, não vão comentar e não vão se inscrever aqui no nosso canal aqui embaixo. Ok? Deixe aí nos comentários a sua opinião se você já passou por isso. Se você já passou por uma pessoa que estava com um guarda-chuva debaixo da marquise e você teve que se molhar pra pessoa continuar passando. Essas fotos falam por si. Eu não estou inventando nada e também não combinei com ninguém que passou aí. Isso daí é muito natural. Agora fala pra mim, na sua cidade também acontece isso? Vamos fazer uma campanha mundial. Pessoas com guarda-chuvas e sombrinhas, andem na chuva e deixem-nos nos proteger debaixo da marquise. Por hoje é só. Vamos embora. Tchau, coisinha. Fala tchau. Tchau. A gente volta numa próxima oportunidade. Em mais um vídeo do canal do Doutor Gória. Falou galera. Pum, pode falar galera. Pum, pode falar galera.